Biham, boa noite, cheguei agora, o que você achou de 600 milhões em debêntures da Via e o aumento de remuneração da diretoria com a empresa ainda Mambembe? Pois é, Mambembe é julgamento de valor seu, não vejo dessa forma. Com relação ao aumento da remuneração da diretoria, acho um pouco de falta de noção nesse momento aumentar pagamento para executivo em um momento que a gente tem, não é a questão nem o preço do ativo, eu vi a galera comentando bastante o preço do ativo, para mim a parte mais sem noção é você aumentar a remuneração de executivo no momento em que o Brasil está passando por aumento de juros, em funcionamento, bastante gente sem ter o que comer, acho que isso é meio sem noção. Afeta a tese de investimento? Afeta zero, não acho que afeta em nada a tese de investimento. Com relação a debêntures de 600 milhões, uma forma de se financiar é como qualquer outro tipo de financiamento de qualquer outra operação. Então, você toma capital, no caso ali eles tiveram, se não me engano, por CRI para poder financiar a expansão de loja, reforma e tal, eu não vejo como problemático. Quem tem que... Quando a gente escolhe uma operação para comprar, a gente escolhe a gestão e aí, assim, decisões de CFO, por exemplo, como de tomar capital para poder lidar com a gestão ali do financiamento, do liability management, a gestão da alavancagem, para ver qual é a melhor forma, custo-benefício de fazer expansão, investimento, redução de custo de endividamento, é uma parte que eu não fico metendo o bedelho no pôr menor. A gente viu, por exemplo, Minerva emitir trocentas dívidas para reduzir o custo da dívida. Então, assim, eu não vejo como problemático, não. Acho a questão ali da debênture, quem tem que ver o pôr menor ali é a gestão, nunca ouvi, não tem nada que me chama a atenção de problemático. E com relação à remuneração da diretoria, não afeta em nada a tese, mas acho um pouco sem noção. Não, não acho que precisaria fazer isso nesse momento, acho um pouco de falta de tato e falta de contato com a realidade.